Eu chego a tropa mais malada que o Covid-19, Zazarra Patricio, Akinaia. Eu chego a tropa mais malada que o Covid-19, Zazarra Patricio, Akinaia. Eu chego a tropa mais malada que o Covid-19, Zazarra Patricio, Akinaia. Eu chego a trocar mais malada que Covid-19 Eu chego a trocar mais malada que Covid-19 Eu chego a tropa mais falada que o Covid-19